Na verdade foi o que eu disse na tribuna hoje aqui, nos pegou hoje de surpresa o Executivo Municipal, não é de praxe, na verdade, esses projetos já foram dadas a entrada pelo ex-prefeito Interim Lorão do Macarena, alguns projetos polêmicos e outros não, mas o prefeito justificou que havia necessidade de ele estar analisando esse projeto juntamente com a sua equipe para uma melhor análise e depois aí certamente estarei retornando os referidos projetos aqui para o Poder Legislativo. Um dos projetos iria beneficiar mais de 100 funcionários que teriam um salário base no município. Na verdade esse é um dos projetos que seria um sonho ali daqueles servidores, inclusive do pessoal da comissão do Copar, lá dentro da prefeitura, nos pediu nosso auxílio juntamente também com o prefeito Interim Lorão na gestão anterior e nós fizemos esse projeto e é um projeto que realmente ele vinha beneficiar mais de 100 servidores, são aqueles servidores que realmente pegam ali no trabalho, mesmo que trabalhe ali, varrendo ruas, enfim, aqueles servidores que na folha de pagamento o salário base deles é um salário mínimo, mas infelizmente devido aos nossos descontos aí pelas nossas leis vigentes do Brasil, do nosso país, na hora deles receberem aquela remuneração, eles acabam recebendo aí menos de até de 500 reais. O repasse do pré-visual já continua já com dois meses atrasado, qual é o posicionamento do senhor vereador? Eu quando se fala em pré-visual eu fico meio que aborrecido, porque a gente sabe das dificuldades e eu vejo, vejo não, é na verdade uma questão aí, nós temos orçamento, temos o LDO, temos o PPA, e nós sabemos das despesas e a Previdência Municipal é uma despesa fixa e nós sabemos disso, então eu vejo sim que é uma, eu vejo não, é uma falta na verdade de planejamento dos gestores, a gente sabe da dificuldade financeira do município, mas hoje aí nessa reunião de manhã com o prefeito, com o prefeito seu Edson, nós já recebemos essa notícia aí que tem mais de 200 mil reais aí, infelizmente atrasado, mas na verdade também tem a folha de pagamento, está nesse atraso, e nós estamos aguardando aí essa informação oficial do prefeito aí para que nós possamos então estarmos aí tomando algumas providências a cargo também aqui junto com os colegas vereadores nesse poder legislativo.